Bem, boa tarde a todas e todos. Vamos dar início à sessão de instalação da Comissão Permanente de Defesa do Meio Ambiente. Eu assumo essa coordenação pelo fato de ser o mais idoso, o coroa com o ecossistema ainda preservado. Vamos lá, pessoal. Então, havendo o número legal, vamos dar início à sessão de instalação. Vamos ver aqui, deputados aqui presentes, Jorge Felipe Neto, Filipinho Ravis, Cláudio Caiado, Carlos Minko, André Correia esteve aqui, assinou e deve estar chegando aqui para marcar a presença. Também o professor José Mar, que estava aqui presente aqui agora mesmo. Também tem como suplentes o Felipe Cobel, o Léo Vieira e Flávio Serafini. Mas nós temos aqui o número suficiente para abrirmos e procedermos à votação. Bem, então, havendo o número regimental amparado no artigo 35, na sala 1808, declaro abertos os trabalhos para instalação, eleição de presidente e vice-presidente. Bom, segundo acordos de lideranças com a presidência, os nomes na ordem é o acordo para presidente e vice-presidente da comissão. É assim em todas as comissões. Mas, efetivamente, são os membros que votam com essa indicação do entendimento. Então, há, sobre a mesa, a indicação para a presidência do deputado Jorge Felipe Neto e para a vice-presidência Filipinho Ravis. Então, a primeira pergunta que eu faço é se há algum outro candidato à presidência ou à vice-presidência. Não há. Chapa única. Mas, ainda assim, o regimento diz que são votados diferentemente. São votados diferentemente. Então, nós vamos colher os votos para a presidência e para a vice-presidência. E depois eu passo a palavra ao deputado Jorge Felipe Neto para já iniciar e falar algumas coisas como pretende fazer a comissão funcionar, horários, algumas instruções que ele vá dar para todos nós, membros da comissão. Então, coletando os votos, não havendo outra chapa, então, vou coletar um a um os presentes, os votos. Então, deputado Cláudio Caiado, como vota para presidente? Deputado Jorge Felipe Neto. Jorge Felipe Neto. Deputado Filipinho Ravis, como vota para presidente? Deputado Jorge Felipe Neto. Eu próprio, Carlos Mink, voto deputado Jorge Felipe Neto para presidente. Quero dizer que o Jorge Felipe Neto já foi várias vezes dessa comissão, tem preocupação ambiental, tem sido solidário com todos os projetos ambientais que os deputados apresentam, independente do partido e seguramente vai exercer uma boa presidência. Nós vamos ter também a possibilidade de fazer sugestões e participar ativamente. Bom, o deputado André Correia, ele assinou, mas não se encontra aqui. Eu pergunto ao deputado professor Josemar, que é suplente, está presente, como vota para presidente? Jorge Felipe Neto. Muito bem. Então, com cinco votos computados e nenhum contrário... Deixa eu votar em mim mesmo. Ah, desculpe, desculpe, desculpe. Lapso, lapso, lapso. Tem só quatro votos, ainda está só quatro a zero. Como vota o deputado Jorge Felipe Neto? Voto com muita honra, sendo presidido por vossa excelência, na chapa circunscrita. Muito bem. Então, agora sim. Corrigido o lapso, por cinco a zero, está eleito presidente. Vamos fazer então, até podia ser o próprio Jorge Felipe a proceder, mas eu já que estou aqui, já faço do vice logo, e depois passo para o Jorge Felipe anunciar a parte organizacional e funcional da comissão. Então, para vice-presidente, o candidato único é Filipinho Ravis. Pergunto ao deputado Cláudio Caiado, como vota para vice? Meu nobre deputado, Filipinho Ravis. Pergunto ao Filipinho Ravis, deputado, Solidariedade, como vota para vice-presidente? Filipinho Ravis. Ravis, então corrigiu. Ravis, Ravis. Eu próprio, Carlos Mink, voto Filipinho Ravis para vice-presidência. Pergunto ao deputado Jorge Felipe Neto, como vota? Também deputado Filipinho Ravis, meu xará. Filipinho xará. E pergunto ao deputado professor Josemar, como vota para vice? Filipinho Ravis. Bom, então... Há uma comissão dos Filipes, né? É a comissão dos Filipes. Filipes são... O nome Felipe é Filo, né? Que é amigo, e hipo, no caso, cavalo. Então, voto nos Filipes, em nome do meio ambiente, Filipinho Ravis. Bom, ainda há um suplente, que é o Felipe Pobel. Então, realmente, é uma comissão filipada. Muito bem. Então, antes de passar para o presidente eleito, por unanimidade, Jorge Felipe Neto, eu queria falar uma curta palavra, dizer o seguinte. Eu já fui várias vezes presidente da comissão de meio ambiente. É uma comissão muito importante. Antes, os assuntos eram mais restritos. Foram ampliando com a compreensão das pessoas. Hoje, há muita conexão, por exemplo, só para dar alguns exemplos, com a questão da agricultura. Nós temos que ver a agricultura orgânica, os agrotóxicos. Há uma conexão com o transporte, que é uma grande fonte de poluição do ar e poluição sonora. Não significa que a nossa comissão aqui vai capturar completamente, mas vai ter interfaces. O Jorge Felipe Neto é um deputado experiente, já foi secretário, e não terá dificuldade de fazer essas associações e intervenções. Nós temos leis em vigor, que a gente vai, em conjunto, a comissão, a frente parlamentar ambientalista, vão brigar pelas serem cumpridas. Por exemplo, vou dar alguns exemplos. A lei de reconstituição ecológica da Mata Atlântica, a lei estadual do clima, a lei da logística reversa. Então, há algumas legislações que podem e devem sempre ser aprimoradas, mas também é natural que algum deputado, ou próprio presidente, ou próprio vice, sugiram que a gente chame, como sempre foi assim, e os responsáveis do Estado, do município, até do governo federal, se se dispuserem da Defensoria, do Ministério Público, para explicar a todos nós o que estão fazendo para cumprir. Por exemplo, só esses exemplos que eu dei. Por exemplo, a lei do clima, a lei da logística, a lei da Mata Atlântica, etc., mas há várias outras. Então, é um campo que cada vez é mais propenso à legislação, a sociedade está cada vez mais ligada nisso, e as oportunidades de investimento são cada vez maiores. Eu, há muitos anos atrás, nós criamos o Fundo Amazônia, em 2008, quando estava no Ministério. Há um ponto, deputado Jorge Felipe Neto, que algumas pessoas não se dão conta, que 20% do dinheiro do Fundo Amazônia pode ser para outros biomas, por exemplo, Mata Atlântica, por exemplo, transporte elétrico. Então, a gente não pode perder de vista que uma comissão como essa, bem articulada com o Poder Executivo, a gente tem uma sorte que o secretário de Meio Ambiente, que é vice-governador, o Tiago Pampolha, foi presidente dessa comissão, é amigo nosso, é ligado nesses temas todos, unidades de conservação, logística reversa. Aliás, quando ele veio fazer o discurso inicial representando o governador, ele falou de alguns projetos, inclusive da questão dos catadores, da logística reversa. Então, para nós, eu acho que é uma sorte a nossa comissão ter como secretário e vice-governador uma pessoa que é do tema, que gosta do parlamento, porque foi conosco o deputado. Eu, se não me engano, você uma vez foi vice dele na comissão. Foi vice, fiquei presidente durante dois meses no recesso. Exatamente. O Jorge Felipe Neto, ele foi vice, depois presidente, quando o Tiago era. Então, eu acho que para nós é um acervo nós termos no governo um parceiro que conhece o tema e conhece o parlamento e gosta do parlamento. Dito isso, desejo para você, Jorge Felipe, uma ótima gestão e conte fortemente conosco, assuma aqui o seu lugar para dar as suas instruções iniciais. Vou trocar a sua água pela minha. Faz muito bem. Boa tarde a todos. Boa tarde. Muito feliz de contar com a confiança dos meus pares nessa comissão. Quero aqui fazer um agradecimento individualizado a cada um, ao deputado Cláudio Caiado, ao deputado professor Josimar, ao nosso histórico Carlos Minck, meu amigo querido, e ao nosso vice-presidente Filipinho Raves. Eu tenho certeza que essa comissão vai ter um trabalho enorme pela frente e gostaria já inicialmente dizer que essa presença vai fazer uma gestão compartilhada com vossas excelências. Contando com a experiência de cada um, a começar pelo deputado Minck, já foi ministro do Meio Ambiente, participou do GT de Transição do Meio Ambiente também, e não só a sua expertise, sua experiência, mas também essa ligação com o governo federal, eu tenho certeza que vai ser fundamental para engrandecer essa comissão. A gente tem o deputado André Corrêa, que também foi secretário de Estado de Ambiente e Sustentabilidade, o deputado Cláudio Caiado foi secretário de Habitação, o deputado Filipinho Raves, como presidente da Câmara de Nova Iguaçu, que foi também, tem toda a experiência, dados problemas ambientais, principalmente relacionados à Baixada Fluminense, o professor Josimar, com a sua erudição, há de nos iluminar aqui, engrandecer essa comissão. E dizer a vocês que, quando, nos anos de 2017 e 2018, fui secretário de Conservação e Meio Ambiente da cidade do Rio de Janeiro, foi talvez o momento mais feliz da minha vida pública, por poder realizar muito, e a gente conseguiu, sobretudo na área do meio ambiente, deixar um legado, sabe, Minck? Primeiro, na gestão das unidades de conservação, não é fácil ser gestor ambiental, e na cidade do Rio de Janeiro, gestor ambiental é basicamente um gestor de problema misturado com pedintes. Pediu uma tinta para um, pedia para um biólogo de uma universidade fazer ali a ajuda na gestão do manejo daquela área de conservação, e a gente fez um programa muito exitoso, que existe até hoje, chamado Conservando Parques, onde a gente estruturou com biólogo, com engenheiro florestal, com sistema de manutenção desses parques municipais. A gente voltou com um exitoso programa, à época, chamado Conservando o Rio, mas hoje já voltou com o nome original, que são os Guardiões dos Rios, que infelizmente foram diminuídos nos últimos dois anos, mas que, sobretudo nas áreas mais carentes da cidade, a gente, à época, tinha 52 comunidades contempladas, deputado Júlio Rocha, quem saúdo, que comunidades onde a limpeza de meso e macro-drenagem não podia ser feita de forma com maquinário, então tinha que ser feita de forma manual, porque, infelizmente, uma realidade no Rio de Janeiro, uma das idiosincrasias que a gente vive, que justamente nas margens de rios são construídas casas, e, sobretudo, pelas pessoas mais carentes, que mais precisam da atenção do poder público. O programa se destinava justamente a evitar enchente e alagamento, principalmente nessas áreas. Também, o deputado Mink falou aqui muito bem, a gente tem uma amplitude do tema ambiental, que, por vezes, foi tratado como um tema transversal, mas que, cada vez mais, assume um protagonismo na sociedade. Eu tenho certeza que o deputado Mink não só foi um defensor histórico dessa pauta, mas também um grande desbravador desse tema Brasil afora e, quiçá, até internacionalmente, colocando o tema do ambiente sustentabilidade no prisma, no pódio, onde ele deve ser tratado. Então, dessa forma, a gente vai tratar, claro, todos os temas que forem compostos aqui por cada um dos membros individualmente nessa comissão, mas tratando o meio ambiente como um tema nuclear para a sociedade. E acho que isso é fundamental. Mais do que isso, agradecer muito ao presidente Rodrigo Bacelá pela confiança, agradecer ao nosso líder, Daniel Librelon, do nosso bloco, pela indicação, e também ao governador Cláudio Castro e ao vice-governador Tiago Pampolha, nosso amigo, nosso irmão, meu conterrâneo de Bangu, que tem dado um show na Secretaria de Ambiente e Sustentabilidade. se, num passado não tão distante, havia uma certa... Primeiro, a falta de investimento na área do meio ambiente, que foi suprimida, em grande parte, com o FECAM. Mas a gente teve um momento, nos últimos dez anos, talvez sete, oito anos, a gente teve de profunda erosão dos serviços públicos e, principalmente, na área do meio ambiente, houve uma grande afetação. A gente vê, junto com o governador Cláudio Castro, capitaneado também por essa casa, a grande reconstrução fiscal do Estado do Rio de Janeiro, que proporciona grande investimento na área do meio ambiente, não por outro motivo, o próprio vice-governador exerce função nessa importante secretaria. e dizer a todos vocês que estou à disposição a agradecer aos servidores dessa comissão que, ao longo do tempo, fizeram a construção disso tudo, a Nina, o Gerardo, que estava aí também, fazer também uma saudação muito especial ao meu companheiro de partido e ex-deputado aqui dessa casa, o Gustavo Schmidt, que foi um membro muito atuante dessa comissão. Ele colocou uma comissão muito, não só muito ativa, do ponto de vista de reunião, do ponto de vista... Mas, exatamente, além de ser propositiva internamente, ela também foi exequente, na rua, fazendo vistorias, fiscalizações, e vocês tenham certeza que, na nossa presidência, não será diferente, com tanto ânimo e vigor quanto foi a do deputado Gustavo Schmidt. No mais, gente, agradecendo a vossa excelência de mais uma vez, passo aqui a palavra ao nosso vice-presidente, Filipinho Raves. Boa tarde a todos. Queria cumprimentar o nobre amigo, Cláudio Caiado, cumprimentar o professor Josimar, cumprimentar também uma grande referência dessa casa, Carlos Mink, obrigado pelo acolhimento, pelo carinho, e cumprimentar e parabenizar também o nosso presidente dessa comissão, Jorge Felipe Neto, te parabenizar por tudo, te agradecer pelo acolhimento desde o primeiro momento, você é um cara que eu falava diariamente na montagem do nosso bloco, na montagem da nossa chapa aqui na presidência, agradecer ao nosso presidente Rodrigo Barcelá por tudo, pela oportunidade de estar aqui compondo essa comissão, muito importante dentro dessa casa, dizer que estou aqui às ordens para ajudar, para somar, a gente vem do parlamento municipal, o parlamento estadual, dizem que é igual, mas não é parecido, mas assim, a dificuldade a gente tem, a gente conversa, diáloga com nossos pares, e sempre, numa conversa, a gente vem buscando opiniões e trocando experiências. Eu venho do parlamento municipal, que fui presidente da Câmara de Nova Iguaçu, e hoje, como deputado estadual, quero desenvolver um trabalho participativo, um trabalho presencial aqui sempre, tanto nas comissões quanto também no plenário dessa casa, e já iniciei também, presidente, pedindo a ajuda dessa grande comissão que eu estou criando, já até protocolei, já até saiu no Diário Oficial, uma frente parlamentar sobre a prevenção e fiscalização das enchentes da Baixada Fluminense. A gente sabe que tem outros lugares do estado do Rio de Janeiro que estão bem sofrendo, inclusive, São Gonçalo passou por uma dificuldade, a gente vem acompanhando, mas eu criei, por ser da Baixada Fluminense, eu criei essa frente parlamentar, porque a gente sabe o quanto, eu acompanho diariamente quantos moradores daquela região da Baixada vêm sofrendo, perdendo tudo em suas casas, então eu queria uma atenção para a gente conseguir ter um diálogo junto à Secretaria de Ambiente, nosso secretário Tiago Pampolha, junto ao INEA, para que a gente possa estar fazendo a manutenção lá dos rios, Nova Iguaçu tem um rio que corta, a Baixada tem um rio que é o Rio Botas, muito grande, só em Nova Iguaçu são 7 quilômetros de rio, e a gente precisa manter essa manutenção sempre, porque só o pessoal da ponta sabe o quanto eles sofrem quando vem uma chuva muito volumosa, eles perdem tudo em suas casas. Então já iniciei pedindo esse apoio e essa ajuda dessa comissão para que a gente possa ajudar muito a nossa população do estado do Rio de Janeiro, e no mais agradecer a oportunidade e cumprimentar mais uma vez a todos e podem contar comigo. Obrigado, deputado Felipinho. Deputado Cláudio Caiado, por gentileza. Boa tarde a todos, boa tarde, presidente, boa tarde a todos presentes, deputado Júlio Rocha, deputado professor José Mar, eu queria falar antes do senhor, que o senhor tem o dom da oratória, depois vai ficar difícil para mim falar, eu pedi ao presidente para que eu falasse primeiro. cumprimentar ao deputado Felipinho, ao nosso decano, uma honra estar aqui, fui ministro do meio ambiente, mais do que justo o senhor participar dessa comissão. Falar rapidamente do meu amigo Jorge Felipe Neto, eu costumo brincar e dizer que o Jorge Felipe Neto é um jovem sênior, jovem pela sua idade e sênior pela sua experiência, está no seu terceiro mandato, já foi secretário, e saberá conduzir a presença dessa comissão mais do que ninguém. Essa comissão é uma comissão muito importante, a gente sabe, vai ser muito demandada na casa, a gente teve aí a privatização da nossa CEDAI, sabemos que a gente precisa acompanhar e cobrar as concessionárias a entregas por elas assinadas e prometidas, a nossa comissão vai desenvolver esse papel fundamental. O presidente falou, a gente sabe aqui, eu que sou debutante no mandato, as nomenclaturas e as especificações de cada comissão, mas elas se conectam. A gente estava aqui falando, eu vou ser membro da comissão de habitação, membro da comissão de obras, comissão de meio ambiente, elas, de alguma forma, elas se conectam e precisam de um trabalho de todos em prol do nosso Estado. Eu levantei aqui também a destinação do Fundo Estadual de Conservação Ambiental, um ponto importante que a gente é cobrado aí para os nossos eleitores. Eu queria aqui, como membro, poder participar da melhor forma possível, presidente. Lhe dar os parabéns, dizer que é uma honra fazer parte da comissão com vossa excelência. Estivemos juntos aí nesse período de eleição da mesa e foi muito gratificante caminhar aí do seu lado e conte comigo aí como membro dessa comissão. Boa tarde, obrigado a todos. Obrigado, deputado Cláudio. Deputado Mink, completando os titulares da comissão, desejo fazer uso da palavra? Eu só complementar, já falei, na verdade, antes de passar à presidência, vou fazer comentários sobre as duas falas que precederam. Primeiro, a questão de Nova Iguaçu, muito bem lembrado, essa frente, da questão do combate às inundações. Queria dar apenas uma informação, você provavelmente deve saber. Havia um projeto muito antigo da UFRJ, o projeto Iguaçu-Sarapuí-Botas. Durante um período que a gente esteve na Secretaria Estadual do Ambiente, a gente conseguiu recursos do FECAM e recursos federais para começar. O projeto era dragar os rios, relocar, mas de forma digna, as casas que estavam praticamente em cima dos rios, que são aquelas que perdem tudo, até a saúde, quando vem inundação. E, no lugar, colocar algum equipamento para criança, ciclovia, alguma coisa, para ela não ser outra vez ocupada, e junta com a questão que você mencionou da habitação. Porque sem habitação você também não resolve esse problema. Então, com esses recursos, como são, pegando as três bacias, Iguaçu-Sarapuí-Botas, são seis municípios, são milhares e milhares de pessoas. Durante cinco anos se fez esse trabalho de dragagem e a gente fez um terço do trabalho. Quer dizer, teria que continuar fazendo, porque é caro isso, você relocar as pessoas, arrumar casas próximas, Jorge Felipe Neto, arrumar casas próximas, a gente usou um mecanismo chamado compra assistida, dragar, encontrar um lugar certo para jogar isso tudo, que também não é óbvio, bota fora, depois fazer alguma coisa nas margens para garantir árvore, brinquedo, para não ocupar outra vez. Então, a continuação desse projeto, manutenção em continuação, que ficou, depois de tudo que foi feito, foram milhões e milhões, fizemos um terço. é porque não é fácil nem barato. Mas, como já foi feito um terço, há muitos anos atrás, isso pode ter continuidade, o que significa que a gente tem, Jorge Felipe Neto, correr atrás também de propor recursos para o governo. Não basta chegar para o governo e dizer faça isso, aquilo e aquilo outro. A gente tem que ter recursos estaduais e federais para garantir a continuidade, partindo, claro, a experiência passada, sempre pode e deve ser aperfeiçoada. Mas algo já foi feito dentro dessa concepção, só que ficou um terço do caminho, porque são dezenas de milhares de pessoas. Então, essa é a observação. E a outra observação que eu queria fazer, sobre a questão da privatização e que eles têm que entregar questões. Nós, no ano passado, com o apoio do Jorge Felipe Neto, nós aprovamos uma lei que o governador sancionou sobre isso, que determina que as concessionárias, anualmente, todo mês de fevereiro, então a gente já vai começar o cúmplice que a gente está em fevereiro, publiquem detalhadamente, com fotos, com notas fiscais, com o percentual, porque cada um é obrigado a fazer. Em cada ano, veja bem, essa lei não aumenta nem diminui o termo contratual, está no contrato, você não pode mexer em um acordo juridicamente perfeito. Mas você pode exigir a transparência e a cobrança. Então, quem me ajudou na sanção dessa lei foi o Tiago Pampolha, que ele viu que isso era bom para o executivo, e para a população, e para a Assembleia. Então, eles são obrigados a detalhadamente mostrar tudo o que fizeram naquele período, nem mais nem menos, o que está no contrato. mas não é tipo fiz. Não, não, mostra que a obra, a foto, a nota fiscal tinha, digamos, oito anos para recuperar um corpo hídrico, mas tem que fazer tal percentagem ano a ano. Então, o que fez nesse primeiro ano? Então, isso já passa a ser um instrumento nosso de cobrança para saber se realmente a coisa está. Eram essas duas observações que eu queria, dizendo como a gente pode e deve trabalhar sobretudo em conjunto, e estou confiante que a gente vai, Jorge Felipe, fazer um belo trabalho. Obrigado, deputado Mink, deputado professor Josimar, por gentileza. Obrigado aí pela oportunidade, saudar os pares, deputado Cláudio Caiado, deputado Júlio Rocha, deputado Filipinho Raves, deputado presidente da comissão Jorge Felipe Neto e o nosso decano experiente Carlos Mink. Primeiro eu quero me dirigir ao presidente dizendo o seguinte, é uma comissão de extrema importância. E saudar também o Guerrá, que é um ambientalista antigo. Guerrá é histórico, esse é histórico. Está caminhando para se tornar igual ao Mink, em tempo e também em militância. Fica aqui minha saudação também. É uma comissão importante porque a discussão ambiental no nosso estado, no nosso país e para o nosso planeta é fundamental. e você tem uma grande responsabilidade que é também estar numa comissão onde tem pares diversos com o Mink e com a alta experiência que ele tem, de quem já foi ministro, de quem tem uma longa bagagem, mas também com outros deputados que trazem legados do seu território. O Filipinho Raves, quando ele se coloca aqui e se apresenta como alguém de Nova Iguaçu, ele traz no seu bojo desafios e questões ambientais que precisam ser pensadas para os espaços periféricos do estado do Rio de Janeiro. Então, é também um desafio muito grande em relação a isso, porque pensar o meio ambiente é agir, é refletir e agir ao mesmo tempo. Quero também colocar algumas questões que são fundamentais para que a gente possa aprofundar, não hoje, mas a gente possa aprofundar ao longo desse período desse mandato. A discussão climática é uma discussão fundamental. A discussão do bioma responsável, os diversos biomas aqui do estado do Rio de Janeiro, os lagos Nares, mas também a própria Mata Atlântica, que tem boa parte das suas áreas devastadas. Temos as questões das bacias hidrográficas, que são o mau uso, o uso irregular urbano, leva à questão dos alagamentos enchentes. Inclusive, quero anunciar que protocolizei uma frente parlamentar em combate a alagamentos enchentes nessa casa. Quero também falar da própria sustentabilidade urbana. E, para concluir, teríamos vários temas, é a questão da Baía de Guanabara, que também é um bioma importante, um bioma que dá a centralidade, dá o nome a uma região, a região metropolitana, ela é a região alçada através da bacia da Baía de Guanabara. O nosso Rio de Janeiro é regionalmente dividido por biomas. Você tem a região dos lagos, região serrana, por espaços ambientais. E o que dá a cara à região metropolitana é a Baía de Guanabara, ou seja, é por onde se delimita. A bacia da Baía de Guanabara é a região metropolitana do nosso estado, onde vive a maior parte da população. Então, nós temos também esse desafio. E quero, desde já, me somar para colocar o meu mandato, o meu esforço a serviço desta comissão e a serviço também do que for necessário dessa presidência para que a gente possa fazer bons trabalhos e possamos avançar de uma forma unificada aqui na comissão e no parlamento. Muito obrigado. Obrigado, deputado José Mar. Deputado Júlio Rocha, por deferência, mesmo não sendo membro da comissão, caso a silêncio queira fazer uso da palavra, sinta-se à vontade. Boa tarde a todos. Só mesmo passei para dar uns parabéns. Se alguém tivesse faltado, o dia de hoje ia pedir para entrar na comissão também. Na comissão, eu, como nosso amigo deputado Cláudio Caiado falou, uma comissão complementa a outra. Hoje eu sou membro, sou presidente da comissão de turismo, membro da comissão de pessoas com deficiência, vice-presidente na pessoas com deficiência e membro na comissão de saneamento. Eu acho que tem muitas coisas para a gente discutir no nosso estado. Conforme foi falado, a gente tem que começar a valorizar os municípios que preservam. Eu sou de Guapimirim, minha terra tem 70% de área preservada, onde impossibilita grandes indústrias de irem para a nossa região, para o nosso município. A gente tem o dever de preservar, a gente fornece água para Niterói, a gente não tem nenhum roit sobre a água, a gente preserva, eles buscam nossa água, eles arrecadam em cima com contas altíssimas. Então, hoje, o único pulmão remanescente da Baía de Guanabara é a nossa APA Guapimirim. O único pulmão da Baía de Guanabara. A gente preserva, a gente luta pelo ambiente e a gente não tem nenhuma valorização em cima disso. Então, junto até com essa comissão, com a Comissão de Ambiente, acho que a gente poderia trabalhar para municípios produtores de água, municípios que preservam a natureza, ter uma compensação. algo parecido com o roit sobre municípios produtores de água. Acho que seria legal a gente começar a pensar nesse viés. Maricá recebe roit pelo petróleo, Niterói, porque Cachoeira de Macacu, Guapimirim, Silva Jardim não recebe roit sobre a produção de água. Então, desejo uma boa sorte a vocês, tenho certeza que o ambiente do nosso estado está em boas mãos. Obrigado, meu irmão. Vou fazer uma saudação também ao deputado Ottoni, aqui presente, meu querido amigo. Bom, senhores, dando seguimento à reunião de instalação, a reunião, a comissão de meio ambiente se reúne tradicionalmente às quartas-feiras, ao meio-dia. Queria propor que a gente mantivesse, então, esse horário, aqueles que aprovam permaneçam como estão, aprovado. dizer à vossa excelência, deputado Júlio e também deputado Cláudio Caiado, que a gente precisa fazer justamente reuniões conjuntas dessas comissões, a comissão de turismo, por exemplo, pode, deve muito ajudar a comissão de meio ambiente, maior asset econômico que a gente tem na cidade do Rio de Janeiro e, quiçá, do próprio estado na matéria de turismo, é uma APA, que é a Praia da Orla e justamente que é a APA da Orla, perdão, as praias do Rio de Janeiro e também deputado Cláudio Caiado, tenho certeza que a gente estava conversando antes, é um interesse de vossa excelência a questão do saneamento, vossa excelência faz parte e será presidente, já adianto com o meu voto da comissão de habitação, Júlio também faz parte da comissão de saneamento ambiental, para que a gente possa reunir também essas duas comissões e à luz do que disse o deputado Mink, fazer a cobrança do cumprimento do termo de referência do edital de concessão das porcentagens ali estipuladas ano a ano para que o saneamento seja que é devido, seja realizado a partir dessa concessão que foi feita da CEDAI, hoje na cidade do Rio de Janeiro a gente tem uma experiência que também tive a oportunidade de cuidar quando o secretário de meio ambiente que foi a Fozágua 5, hoje Zona Oeste mais, que era o saneamento da chamada P5, que pega basicamente a Zona Oeste da cidade do Rio de Janeiro, excluindo Barra de Jacarepaguá, que a época que foi iniciada a gente tinha 8% de esgoto tratado na cidade do Rio de Janeiro na área da Zona Oeste raiz, digamos assim, da Zona Oeste mais necessitada, Zona Oeste tão vilipendiada, Bangu, Campo Grande, Santa Cruz, Santíssimo, Camará, Guaratiba, Sepitiba Ilha. Então, nesse aspecto, acho que a gente tem sim o dever de zelar pelo funcionamento dessa concessão, contem comigo para isso também, deputado Filipinho Raves. O Brasil não é um país pobre, ele é um país miserável, quem conhece os rincões do Brasil sabe disso e os principais anseios da população são justamente esses, é não sofrer com um evento climático, uma intempéria, uma chuva, não ter a sua casa alagada, é ter o saneamento passando e o asfalto passando pela sua rua, então, conte com essa presidência também para bem oferecer aos munícipes da Baixada Fluminense sobre a qual sua representação muito recai para que todos os desígnios deles e do mandato de Vossa Excelência possam ser devidamente cumpridos, conte comigo, meu irmão. Senhores, então, nada mais havendo a tratar, a gente convoca a reunião para a próxima quarta-feira, meio-dia. A oportunidade de prestar contas aqui do nosso trabalho para a comissão maravilha já. Obrigado, querido. ...desenvolvido esses dois anos e a gente dá boas-vindas aí para o colete da comissão. Maravilha. Ainda que tinha um colete show. Vem cá, já, é bacana. Fiquei com inveja, manda para mim, com a Céu. Mas, olha, isso fica por minha conta, Gerardo, agradeço o carinho, a deferência da lembrança do presente. Vou fazer essa avaliação durante essa semana, mas fica por conta dessa presença. Vamos mandar fazer um colete para cada um dos membros efetivos, suplentes dessa comissão e sobre a presidência nossa também. O cafezinho é garantido para todos presentes na próxima reunião. Está bom? Deputado Carlos Mito, por gentileza. Não, era só uma informação e uma dúvida também que eu peço à Vossa Excelência de esclarecer. Por exemplo, sobretudo para os deputados novos, que são maioria absoluta, maioria absoluta aqui na comissão. É o seguinte, normalmente, o que acontece? A mesa diretora envia para a comissão os projetos que tem que ter um parecer da comissão. O presidente, ele próprio, dá o parecer ou designa um dos membros para relatar. Então, a comissão vai ter que, em determinado momento, tendo esses relatórios, aprovar os relatórios feitos pelos deputados sobre os projetos, aqueles designados pela presidência. Além disso, os deputados, qualquer um, pode propor, por exemplo, uma vistoria ou uma audiência pública para a presidência. Normalmente, a presidência coloca isso em votação na comissão e todos aprovam. Não me lembro de alguém ter dito que não sou contra a audiência, sou contra a vistoria. Inclusive, se um deputado da comissão quer fazer uma audiência ou uma vistoria, é praxe apenas ver direitinho o horário, a temática, a região, coisas assim do gênero. E há dias que não tem nenhuma proposta de vistoria nem nenhum projeto para relatar que simplesmente não há necessidade de fazer a reunião. Portanto, entendo eu, e essa era a pergunta que eu ia fazer para o Jorge Felipe Neto, presidente. Não havendo projetos a relatar ou propostas de audiência ou uma proposta, por exemplo, de plano de trabalho para a comissão, que também, normalmente, às vezes, o presidente apresenta em algum momento, não é obrigado a ser toda quarta-feira. Então, nos dias que vai ter comissão, normalmente, se forma um grupo de WhatsApp entre os membros e a presidência fala, olha, então, já sabemos que está reservado o dia que é quarta-feira, meio-dia, e o presidente no início da semana confirma, olha, essa semana haverá com tal pauta, tais projetos, tais propostas. Quando não houver projeto e não houver pauta, não obrigatoriamente terá que haver, fica apenas reservado aquele dia. É assim mesmo que você vê? Perfeito, deputado Miki. Minha humilde sugestão e submeto à vossa excelência seria a gente fazer, após o carnaval, na primeira quarta-feira, uma reunião justamente para acolher as necessidades, ideias iniciais de cada deputado e aí a gente faz essa avaliação em conjunto. Enfim, tem uma... Quando é reunião de processo, geralmente é uma reunião rápida e hoje em dia até a CCJ já se reuniu por meio de WhatsApp. Então, até essa questão dos pareceres, a gente pode fazer uma comissão mais operacional, se colocando mais nesse calendário de vistoria, de fiscalização, de ações, de audiência pública e, colocar nesse grupo de WhatsApp, caso seja o entendimento de vossas excelências e também já foi autorizado pela presidência, que a gente formule os pareceres caso unânimes pelo grupo de WhatsApp. Caso não tenha unanimidade em um ou dois projetos de lei, a gente faz essa reunião para o debate se ampliar. Pode ser assim? Perfeito. Estão nos avisando que tem duas comissões desesperadas esperando aqui a gente... Senhores, muito obrigado. Não havendo mais nada a tratar, considero cerrada a sessão. Vamos tirar uma foto só por gentileza. Não pode. Obrigado.